Olá, bem-vindos ao canal do Oliver, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E hoje eu resolvi fazer um pequeno tour pelas minhas salas de jantar e de estar. E eu espero que vocês gostem, certo, desse vídeo. Gente, não esquece, tá, de cooperar com o joinha, compartilhar quem puder e se inscrever no canal, quem chegou agora. Foi a Isabelle, o marido dela trabalha viajando, ele é caminhoneiro e ela me deu de presente lá do Pará. Aqui, ó. Lá do Pará ela trouxe pra mim essa xícarazinha, uma caneca, né, de cerâmica, certo? Aqui do meu lado direito, gente, tem aqui o computador, certo? Meu computador não está muito bom, eu não tô usando ele porque já mandei consertar, mas sempre tá alguma coisa nele que tá faltando, não sei o que é. E ali está o meu tripé e a entrada pro meu quarto, que aqui, ó, tipo um corredorzinho. Aqui também, do lado direito da sala, tem o meu rack, né, e a TV. Vocês estão vendo ali, ligado na canção nova. Eu gosto muito de assistir as pregações. E aqui também tem uma cerâmica. Gente, essa cerâmica aqui é justamente pra fazer, concluir essa parte aqui. Então, como a cerâmica ficou pouca, preciso comprar mais uma caixa pra poder eu completar, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo da entrada da minha sala, certo? Aí aqui tem um móvelzinho, né, uma bancadazinha, que eu esqueci o nome dela, certo? Ela era lá da lojinha, mas eu trouxe pra cá, porque ela tava lá vazia. Eu botei pra decorar aqui minha sala. Ali tem um baúzinho, gente, muito lindo. Eu amo esse baúzinho. Quem deu foi a minha irmã, lá na DAG, certo? E do meu lado esquerdo continua o meu sofá. Tá aqui o meu sofázinho, pequeno, em L, certo? O quadro também foi a minha irmã, lá na DAG, que me deu esse quadro. Gente, é muito lindo. Ah, isso aqui é a arte que ela faz, certo? Ela faz pintura em tela. E ela me deu esse quadro pra que tá aqui na sala. Aí, voltando mais um pouquinho, nós temos aqui um tapetezinho e temos uma gatinha gaiata. Aqui, deitadinha. Gosta de ficar na sala. Gente, a minha casa, ela não tem muito tapete, certo? Mas, é por conta da alergia, eu tenho problema alérgico. Então, assim, esse aqui é emborrachado. Mas, aqueles tapetes que é feupudo, eu já não uso por recomendação médica. Eu não tenho cortinas na minha casa, como vocês estão vendo. Eu não tenho cortina e não tenho tapetes feupudos. Bem, aí aqui eu já mostrei o rack, né? Vamos aqui para o rack. Gente, aqui tem algumas decoraçõezinhas, certo? Aqui tem um cachorrinho, eu acho que é de cerâmica. Foi minha tia que me deu, alguns anos atrás. Eu amo, como ela sabe que eu gosto de animais, ela me deu essa cachorrinha com esses filhotinhos. Uma coisa mais fofa. E, aqui também tem outro cachorrinho. Esse cachorrinho aqui foi a minha amiga, Ana Cristina. Lá da Holanda, que morava aqui, mas está na Holanda agora. Ela casou, foi embora para a Holanda. Já está com alguns anos, acho que uns sete anos, eu acho. E ela me deu esse cachorrinho aqui. Eu acredito que seja um São Bernardo, não sei. Ela me deu esse cachorrinho de presente lá da Holanda. E também foi ela que me deu esse perezinho aqui. Ele quebrou aqui, gente. Caiu, quebrou um pouquinho, mas eu não quis de maneira nenhuma desfazer. Porque eu amo demais as coisas que me dão. Eu guardo eternamente. E ela me deu da Itália. Olha. Ela me deu essa lembrancinha lá da Itália. Certo? Ó, prendo. Vou botar aqui para vocês. Foi ela que me deu, lá da Itália. Amo demais, certo? Aqui tem um jardim com flores. Aí, aqui eu deixo o meu porta... Ele é porta celular, certo? Às vezes, ele me ajuda muito a assistir os vídeos quando estou fazendo algum trabalho. Meus controles da TV. Aqui tem esse quadrozinho que eu amo muito. Já saiu em alguns vídeos meus aí. E o bombom nunca sai de moda. Esses pássaros também que eu amo. Certo? Aí tem meu estojinho de caneta aqui. Um jarrinho. Certo? E aqui tem algumas imagens, né? Shalom. Essa parede aqui que tem por trás do rack. Certo? Que fica por trás do rack. Gente, eu coloquei essa parede de cerâmica. Ó. Eu coloquei. Por quê? Porque aqui é um banheiro social. Certo? E aqui ficava úmido na parte aqui inferior da parede. Mais ou menos até uma altura assim. Ficava úmido. Então, ficava caindo o reboco. Então, todo ano eu tinha que... No período da chuva. Quando passava a chuva, eu tinha que fazer uma... Como é que se diz? Um reboco, né? Porque estragava a tinta e tudo. Então, eu coloquei isso aí. Essa cerâmica. E graças a Deus, não teve mais nenhum problema. Também como essa daqui. Que tem o mesmo problema de umidade. Certo? Eu vou colocar até em cima, gente. Como eu mostrei pra vocês. Né? Aqui tem a cerâmica que eu vou colocar nessa parede. Mas ainda falta completar porque ficou pouca. Mas é isso. Então, gente. Aqui também tem uma lembrancinha também que eu ganhei lá de Jericoacoara. Olha aí. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Uma jangadinha que é o símbolo daqui do Nordeste. E foi meu sobrinho que me deu essa jangadinha quando ele estava morando a trabalho lá em Jericoacoara. Muito linda. Eu amo. Certo? Aqui tem uma farmacinha. Eu já fiz um vídeo com essa farmacinha aqui. Foi a minha irmã que fez pra mim. Eu encomendei a ela, certo? Ó. A farmacinha. Muito linda. Aí aqui tem um decoraçãozinho. Um bichinho com jarrinho. Tipo um chaveirinho. Onde eu penduro os meus fios de... Meu fio coloca também chaves. E coloca também os carregadores de celular. E fone de ouvido. Bem, gente. Aí saindo aqui da... De uma parte da saquê. Aí tem um... Um jarrinho rústico. Aqui. Olha aí. Vocês estão vendo. Esse aqui foi do casamento da minha sobrinha. A Tamiris. E o Ícaro. Gente, foi muito lindo o casamento deles. Então, esse jarrinho... Algumas pessoas receberam, né? Esse jarrinho de lembrança. Aí saindo aqui do hall. Ali tem um centro. Esse centro... Na época a minha sobrinha... Comprou um pra ela. Alguma coisa assim. Que eu não lembro bem. E ela ia desfazer dele. E eu peguei pra mim. Aí coloquei aqui na sala. Mas ele serve pra apoio do ventilador. Mas depois eu vou pensar em alguma coisa melhor pra colocar esse ventilador. Porque meu filho... Aqui é quente, gente. O período de sol, de verão aqui é muito quente. Então, precisa do ventilador. Ele, às vezes, dorme aqui um pouco na sala. E fica o ventilador ligado direto, viu? Aqui é ligado direto o ventilador por conta do calor. Aí virando pra cá... Tem a minha sala. Como eu mostrei pra vocês. Essa banquetinha aqui. Ela já foi restaurada. Eu fiz um vídeo e tem eu restaurando ela. Eu pintei, lixei e pintei. Certo? Ela estava muito velha. E tem aí nos vídeos. É... Eu reformando essa banquetinha. Aí aqui tem... Um console. Certo? Onde eu coloco algumas fotos. Eu ainda pretendo, gente. Fazer uma mudança. Certo? Fazer uma mudança nesse cantinho. Mas, futuramente. No próximo... É... No próximo tour, quem sabe, né? Um tour completo. Eu mostre alguma coisa de mudança que eu pretendo fazer. Certo? Aí tem aqui alguns quadros da família. Eu, minha irmã e meu cunhado. Tem aqui a minha formatura. Eu, meu filho. Quando eu era mais jovem. E a minha sobrinha. Minha tia que faleceu. E assim vai indo, gente. A minha sobrinha hoje já está grandinha. E... É isso. Aí subindo aqui. Eu tenho este quadro aqui. Que eu acho muito bonito. É... Sempre quis ter um... Um quadro, assim... Diferenciado, sabe? Porque, às vezes, eu via. Por aí. Mas, era muito caro. Então, a minha irmã... Tinha ganho esse quadro. Porque ela faz também esses trabalhos de tela, né? E... Mas, só que esse não foi ela que fez. Então, ela me deu. Perguntou se eu queria. Porque ela... É evangélica também, né? Ela não usa, assim... Imagens, né? Na casa dela. Aí, ela perguntou se eu queria esse quadro que ela ganhou. E eu... Automaticamente... Peguei pra mim. Então, é muito bonito. Certo? Quem pintou foi uma amiga dela. Esse quadro. Aí, aqui... Como eu já mostrei. Jarrinho aqui na mesa pra decorar. Eu gosto muito de jarro, gente. Amo jarro, certo? Aí, aqui... É a entrada pra minha cozinha. Aqui é o balcão que separa a cozinha. Do cantinho do jantar, né? Da sala. Ali é a minha janela que dá pra varanda. Certo? E o meu quintal. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje que eu trouxe pra vocês. Tá certo? Esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Eu fiz com o maior carinho. Pensando em mostrar pra vocês um pouco da minha casa. Futuramente, farei um tour completo. Certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Gente, se vocês gostaram, deixa nos comentários. Deixa sugestões. Clica no joinha pra ajudar o canal. Se inscreve. Quem tá chegando agora. Não esquece, gente, de ativar o sininho em todas. Para que vocês possam receber as notificações dos meus vídeos. Tá certo? Então, um beijo no coração. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigada.